Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Códigos Eternos de Tiago Brunassi. E nesse vídeo nós vamos reagir a um vídeo da Carla Damasceno, a professora Carla Damasceno, muito conhecida para trazer aí as questões do hebraico, as questões aí da história de Israel, da questão dos contextos bíblicos de Israel. É uma professora muito boa, inclusive eu recomendo você aí procurá-la. Carla Damasceno com K, Carla Damasceno, procura lá que é muito bom. E nesse vídeo reagiu ao vídeo dela sobre o significado, o verdadeiro significado de Moriá. Não sei se você conhece Moriá. Moriá é onde Deus pediu ali para Abraão sacrificar o seu único filho no Monte Moriá. Não sei se você sabe, lá no Monte Moriá é o mesmo lugar onde foi construído o Templo de Salomão. Olha só que legal. Muitos acreditam também que ali tem a pedra fundamental. Eu falo muitos, acredito que não são os rabinos que acreditam na Torá. Acredito que exatamente ali no Monte Moriá tem a pedra fundamental onde Deus construiu o mundo. Construiu, não. Criou o mundo a partir dali, daquele lugar. Eles acreditam muito e até hoje ali o Monte Moriá não tem mais Templo de Israel, mas ali é um lugar muito santo. E eu quero reagir com você o significado em hebraico. Qual é o verdadeiro significado de Moriá em hebraico? Vamos lá? Vamos assistir comigo? Vamos, então, falar sobre essa palavra tão importante, tão forte. Forte na Bíblia, forte no meio judaico, forte para Israel. Forte porque a palavra Moriá até... Presta atenção. Ela é expressa várias vezes na palavra de Deus na Bíblia. Ela é expressa várias vezes como amacom. Amacom significa o lugar. Amacom. Não é um lugar qualquer, mas é o lugar. E vamos ler aqui na palavra de Deus aonde é que Moriá aparece. Vai aparecer aqui em Gênesis 22, no versículo 2. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho a quem amas e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Essa é uma das passagens bíblicas mais lindas. O momento em que Deus fala com Abraão para levar Isaac até o Monte Moriá porque lá ele seria sacrificado. Mas o que significa a palavra Moriá? Sabe que essa palavra tem um significado fortíssimo. Ela é conhecida como o lugar, como eu já falei aqui anteriormente no vídeo. O lugar não é um lugar qualquer. É o lugar. Isso quer dizer que é um lugar aonde algo muito importante aconteceu ou vários fatos históricos muito importantes aconteceram. Olha só, para a extensão agora. Vou comentar no começo do vídeo. É lá no ou lugar, no Ramacom, no Moriá, aonde Abraão leva Isaac para ser sacrificado. É nesse mesmo Ramacom, o lugar, aonde Salomão ergue o templo ao Senhor que seria a morada dele. E é nesse mesmo Ramacom, nesse o lugar, onde os rabinos estudiosos da Bíblia, estudiosos da Antiguidade, dizem que existe a pedra fundamental da criação de todo o planeta. Então, esse Moriá, esse Ramacom, ele é um lugar extremamente importante. Mas então, o que significa Moriá? O que é que significa Moriá? Sabe que em hebraico, muitas palavras, elas são acrósticos. Acróstico é quando uma palavra, com cada letra de uma palavra, forma uma frase, por exemplo. Como fosse uma sigla. Então, por exemplo, a palavra amor, pode ser acróstico. A, de autoridade. M, de meu amor. O, de orgulho. R, de referência. Então, acróstico é esse. É quando uma palavra, ela tem significados em cada uma dessas letras. E é muito comum isso acontecer no hebraico. Super comum. E Moriá, ela também é um acróstico. Ela é um acróstico. Moriá. Moriá. Sabe o que significa? Olha lá. Macom Adonai Ire. Macom Adonai Ire. Que quer dizer o lugar aonde Deus verá. Só que o interessante é que esse verá não é o lugar onde Deus vê. É o lugar aonde Deus verá. Por que será que é o lugar onde Deus verá e não o lugar onde Deus vê? A gente estuda a Bíblia assim, gente. É fazendo perguntas. Vamos responder essa pergunta então agora. É interessante a gente notar que muitas vezes Deus se apresenta nas escrituras estando no futuro. O verá, ele conota a presença de Deus lá no nosso futuro. E é muito interessante a gente perceber, por exemplo, quando nossos filhos nascem, imediatamente a gente já começa a projetar o futuro deles. A gente pensa assim, olha essa criança, eu vou fazer isso por ela, ela vai estudar em tal lugar, ela vai se formar em tal assunto, enfim. A gente projeta para os nossos filhos o futuro. E a gente hoje começa a trabalhar para garantir esse futuro dos nossos filhos. Não é assim mais ou menos? Foi assim comigo? Eu tenho certeza que é assim com você, que é pai, que é mãe. A gente projeta o futuro dos nossos filhos. O nosso pensamento já está no futuro deles. E Deus é assim também. Ele já pensa lá no nosso futuro, no meu futuro e no seu futuro. Por isso que Deus manda Abraão com o filho dele para um lugar onde Deus já estava vendo o futuro de Abraão. Porque lá naquele lugar, Deus já estava vendo que Abraão iria de verdade oferecer o filho dele em sacrifício. Mas Deus já sabia que tinha uma solução, tinha uma saída para que Isaac não precisasse ser sacrificado. E Deus no futuro já tinha provido para si um cordeiro no lugar de Isaac. E também, aliado a isso, Deus já estava olhando lá no futuro, mais de mil anos depois, quando ele também iria trazer o seu próprio filho Jesus para aquele mesmo lugar, o Macom, Adonai, Irê, o Moriá. Deus traz o filho dele também, agora sim, para poder morrer pelos pecados da humanidade, como sacrifício. Então, Moriá significa provisão de Deus. O lugar onde Deus olha para o meu futuro, onde ele olha para o seu futuro, onde ele olha para o futuro da humanidade. E onde ele já provê todas as coisas. Por isso que a palavra Macom, Adonai, Irê, que é Moriá, foi traduzida para muitas pessoas como Adonai, Jire. Adonai, Jire. Já ouviu essa palavra? Adonai, Jire, muita gente fala que é Deus provedor. Mas provedor por quê? Por causa dessa palavra Moriá. Porque é o lugar onde Deus verá e ele vai prover todas as nossas necessidades. A minha e a sua necessidade. É fantástico essa palavra? Ela é uma palavra muito poderosa, não é verdade? Eu quero que você saiba que Deus sempre nos direciona para o lugar onde ele vê, para o lugar onde ele está no nosso presente e onde ele estará no nosso futuro. Isso é maravilhoso nas escrituras, onde ele sempre nos atrai para ele próprio. Muitas vezes nós estamos indo na sensação de que iremos sacrificar alguma coisa, mas não. O Senhor sempre aparece com a provisão na hora certa, na hora H, no momento dele. Olha, leve a sua família para o Moriá. Lá é o melhor lugar, é o lugar onde Deus vê. Leve a tua saúde, que o Senhor tenha a tua saúde no Moriá, que é o lugar onde Deus vê. Que o Senhor tenha os seus projetos lá no Moriá, que é o lugar onde Deus vê. Leve toda a tua vida para o Moriá, o lugar onde Deus vê. Aleluia. Tenho certeza que essa palavra abençoou a sua vida, que você entendeu um pouco mais profundamente as escrituras agora, e que você está olhando para as escrituras com o novo olhar, não é mesmo? Muito legal, né pessoal? O que você achou desse vídeo? Muito interessante, né? Você sabia que Moriá era o significado onde Deus verá? Coloca aqui nos comentários se você sabia e se você gostou. Dá um like, inscreva no nosso canal, coloca o dedo no sininho e até o próximo vídeo e tchau, tchau. Tchau.